Muito bom dia! Estamos chegando com o nosso Você Bonita. Nessa manhã de quarta-feira com o friozinho gostoso, né? O friozinho já chegou e tenho certeza que a gente se sente mais aconchegado, né? A casa fica mais aconchegante, a caminha, a dormir bem. Isso faz bem, é? Isso é qualidade de vida. Então vamos aproveitar esse tempinho gostoso que chegou pra gente descansar. E pra gente aprender também, porque no Você Bonita a gente aprende todos os dias. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar no segundo bloco de um peeling chamado peeling de cristal. E o peeling de diamantes. Nós vamos mostrar aqui no programa o peeling de diamantes. Mas vamos contar também pra você o que é o peeling de cristal. É muito legal, a pele fica super bonita. É uma técnica que é nova, é uma novidade pras meninas que ainda não experimentaram, que ainda não conhecem, eu tenho certeza que vão adorar no nosso segundo bloco. Mas não sai daí! Porque começando, abrindo essa quarta-feira no nosso Você Bonita, a gente vai falar de um assunto que todo mundo pediu e chegou o dia de mostrarmos as receitas pra substituir o sal e pra substituir o sódio. A gente já falou sobre isso no programa e fez o maior sucesso. Todo mundo sabe que o sódio em excesso pode causar grandes problemas à saúde. Então hoje a gente vai aprender dois temperos pra você colocar na sua salada, no seu peixe, no seu frango, nos seus legumes e eliminar o sódio. Ou pelo menos diminui-lo muito, sem diminuir o sabor. A minha convidada já tá aqui, é a nutricionista Fernanda Granja. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Tudo bem? Bom dia! Tudo bem. Que bom que o dia chegou, porque todo mundo pediu. Tá todo mundo ligando. Todo mundo mandando e-mail. Carol, quando que vocês vão falar da receita do sal? Chegou. Na verdade é da eliminação do sal. Vamos lá. Enquanto eu faço os ingredientes, eu vou pedir pra você já ir colocando no nosso liquidificador pra dar tempo da gente fazer tudo bonitinho. Tá bom. Tá bom, Fê? Vamos lá. Primeiro nós vamos começar com tempero pra peixes e legumes. É, a primeira receita não precisa bater. A primeira receita não precisa bater, é só misturar? Só misturar. Então vamos lá. Então é bem fácil. Uma colher de sopa de manjericão seco. É aquele que a gente tem na nossa hortinha em casa ou não? Tem que ser esse? Tem que ser o seco. Tem que ser o seco mesmo. É. Legal. Infelizmente. Duas colheres de sopa de salsinha picada. Ai, que delícia. A salsinha também é ótima e super fácil. É, pra dar certa receita tem que ter muito sabor e muito ervas aromáticas, senão não dá. Aí a gente vai usar também duas folhas de louro picadas. Então duas apenas já é o suficiente. Fica bem pequenininho. Quanto menorzinho picar, melhor. Melhor. Né? Em seguida a gente vai utilizar uma colher de chá de alecrim. O alecrim também tem que ser... Pode ser aquele alecrim também seco ou não? Esse aqui é melhor. É melhor o fresco. É melhor o fresco. Gente, o perfume do alecrim é uma coisa maravilhosa. Uma dica legal de colocar alecrim também é colocar dentro do óleo de linhaça. Pode vir mais pra cá, tá muito longe de você. Deixa eu colocar então mais aqui, ó. A mesa tá pequena pra mim. É, tem muita coisa, olha. Mas pronto, certo? Por isso que cozinha grande é bom, né? Tem que ter espaço. O alecrim, ele é muito bom pra colocar no óleo de linhaça. Não sei se vocês já conhecem. Que tem um azeite normal e tem um óleo de linhaça que parece um azeite. Tem muita gente que tem muita dificuldade com óleo, porque ele tem um gosto de peixe, às vezes. É, esse de linhaça eu experimentei, tem mesmo? Não tem? Tem, tem sim. Então, às vezes tem muita gente que tem dificuldade. Então, o que a gente orienta? Uma dica legal. Você colocar alecrim fresco e tomilho dentro do óleo de linhaça. Olha! E fecha e deixa lá. Ele vai aromatizando, você não sente o gosto de nada. E o sabor fica... Parece um azeite. Ai, que delícia. Boa dica. A gente já falou sobre o óleo de linhaça, então, né? Pra quem comprou e o gostinho não tava, o sabor não tava tão legal. Essa é uma dica legal mesmo. Bom, em seguida nós vamos colocar casca de limão ralada. Também é fácil. Todo mundo tem sempre um limãozinho em casa. Eu particularmente adoro limão. Acho que limão dá sabor em tudo. É só isso aí mesmo. É só isso? Você mistura bem, aí você coloca no peixe, você vai meio que amassando no peixe, né? Certo. Nos peixes. E nos legumes também. Às vezes você coloca lá pra refogar algum, você coloca isso aqui. Ele vai dar tanto sabor que você não precisa pôr sal. É só isso, é muito simples. Eu posso jogar isso na salada? Pode. Aqui tem gente que não gosta muito porque às vezes... Ah, eu tô comendo mato, né? Porque tem um gosto muito... Fica um gosto diferente. É, fica. Mas vale experimentar. Vale, vale. Isso é da teoria que a gente não pode falar que não gosta sem experimentar, não é verdade? É. Então é saudável, eliminamos o sal, pode ficar gostoso na salada. E essa mistura, ela é muito rica em cálcio, porque tem muita folha verde. Então ela é rica em cálcio. Outra coisa legal aqui é que, por exemplo, o manjericão, ele é muito rico em magnésio. Às vezes quem tem muita cólica, falta magnésio. Então por isso que a gente tem que usar os alimentos naturais mesmo, porque alimento industrializado não vai ter isso aqui. Olha, que interessante. Já disseram aqui no programa que pra você segurar o cálcio, você também tem que ter o magnésio. Se você toma só um suplemento de cálcio, sem o magnésio, não adianta. Então aqui a gente tem os dois. Tem. Cálcio, magnésio, tudo isso precisa. Então ele vai ficar com essa carinha aqui, os meninos vão mostrar. Ele fica desse jeitinho e você coloca nos legumes e no peixe. A casca de limão tá sendo estudada porque ela tem potentes anticancerígenos. Tá sendo estudada, então é bem legal. Então esse foi o primeiro, vai ficar aqui na frente. Todas as receitas estarão no site, não se preocupem, tá? Deixa essa colherzinha. Vamos passar pro próximo, então. O próximo é para assados. Pode ser tanto carne quanto frangos? Pode. Pode, né? Qualquer tipo de assado. A mesma coisa, você vai misturar tudo e vai usar como se fosse um tempero. Os ingredientes estão aqui? Então pode passar pra cá pra ficar mais fácil pra você. Deixa eu pegar aqui. Tá. Então a gente vai usar primeiro. Tá bom aqui pra vocês, meninos? Um pouquinho, vem mais pra cá um pouquinho. Isso, deixa eu colocar essa colher aqui. Hoje o nosso suave ficou pequeno, é grande até, mas às vezes ele diminui porque é muita coisa, né? É, muita coisa. Deixa eu botar esse aqui pra cá. Pode puxar o seu pra pertinho de você, tá? Pra não ter problema. Já pegou a colher? Então vamos lá. Uma colher de sopa de coentro em grão ou em pó. Eu peguei o em pó. O em pó. Ótimo. É fácil de achar? Bem fácil. Então tá bom. Bem fácil. Quatro colheres de sopa de louro em pó também. Esse é mais específico. É difícil achar louro em pó. Mas caso esses produtos naturais, você acha bem tranquilo. Então tá, quatro colheres de louro em pó. Em seguida a gente vai utilizar três colheres de sopa de manjericão seco. De novo. De novo. Que nem a gente usou na primeira receita. Quantas colheres? Três? Três colheres. E duas colheres de sopa de cravo. Ah é? Por que a gente usa o cravo? O cravo ele tem potentes, assim, ele dá um relaxamento muscular muito grande. É? Então ele é muito bom. E é pra dar um sabor também. Também. Mas quem não gosta de assim, depois, não gosta de sentir o cravo? Porque ele fica cruzinho assim mesmo? Fica. Porque você vai assar. Ah. Vai assar. Você não vai jogar isso na salada. Quem não gosta muito então do cravo? Esse não pode ser na salada. Porque você não usa salto. É. Quem não gosta muito do cravo, pode então diminuir um pouquinho o cravo. Pode, pode até tirar, né? A gente guarda onde? Pode guardar na geladeira? Em pote bem fechado. Pode. Dura quanto tempo? Dura uns três meses, tranquilo. É? Gente, vale super. Vale muito. Dorei. Então misturamos. Isso. E aí esse é? Não coloquei ainda. Mostarda em grão tá aqui. Ah, mostarda em grão. Esse eu não tenho aqui na minha receita. Então vai também mostarda em grão. Uma colher de sopa. Tá. Mostarda em grão. Esse é a pimenta rosa, pimenta branca. Tá. Duas. Duas de pimenta branca. Bonito isso, hein? Isso a gente coloca em assado. Tanto carnes quanto peixes. Isso. Quanto frangos também. Então vai ficar... Vou colocar no forno. É. Vai ficar mais com o gosto do louro, né? Porque a gente colocou muito mais louro do que outros. Aham. Né? Então isso aqui você junta num pote de vidro e fecha. Põe dentro da geladeira. Se sua casa for fresca, não precisa. E aí você usa isso aqui em assados. Gente, olha que bonito que fica. É muito fácil. É muito fácil. Os ingredientes, a quantidade é uma quantidade legal, dá uma quantidade que rende. E você vai eliminar o sódio. Isso não tem preço. Não, e o cheiro é muito bom. Olha, Fernanda, eu vou passar o seu contato. Não vai dar tempo de fazer a outra. Então, a gente tem aqui uma que era assim, uma última opção. Você volta pra fazer a outra. Né, diretora, que o nosso tempo tá voando, né? Ai, que pena. Mas volta pra fazer a outra, porque a outra a gente... Vamos fazer também. Tá bom. Combinado. Dia que não vai faltar. Nós estamos aqui todo dia, Fernanda. Dia que não vai faltar. Combinado. Ó, vamos lá. Então, pra quem quiser entrar em contato com a Fernanda Granja, o site é o www.draddoutorafernandagranja.com. Tudo junto. E você pode também entrar em contato com o Mundo Verde, que tem essas maravilhas, né? O telefone é 0 operadora 11 3628 4350. Tudo que chegar pra gente, a gente encaminha pra você. Obrigada. Obrigada. Adorei te ver de novo, adorei suas explicações. E parabéns aí pela iniciativa e pelas receitas, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas volta, hein? Eu prometo que nós vamos fazer a última. Beijo, até.